Como desativar o modo temporário no Instagram? Caso você ainda não me conheça, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal e em tutoriais. Agora chega de enrolação? Para fazer esse procedimento é muito simples. Primeiramente eu vou abrir aqui o Insta. E caso você ainda não me segue lá, o link vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Certo? E para fazer isso, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão clicar aqui no Direct. Tá? Algum chat que você vai selecionar aí. Vou pegar esse contato como exemplo. Certo? Vocês podem ver que no meu está ativado o modo temporário no Instagram. Tá? Aparece até a opção ali em cima. Você ativou o modo temporário. E para desativar, você vai arrastá-lo para cima. Até aparecer a opção ali, ó. Deslize para cima para desativar o modo temporário. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vou desativá-lo. E a conversa que você conversou com aquela pessoa no passado vai aparecer novamente. Se você quiser ativar o modo temporário, você vai fazer o mesmo processo, arrastando para cima. E eu acabei de ativar o modo temporário. Para desativar, o mesmo processo. Segura para cima até aparecer essa opção que eu vou selecionar para vocês em vermelho. Solte para desativar o modo temporário. Bom, desativou o modo temporário. Simples, fácil e rápido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui.